É um cara longe, pô, desafio, pô. É, pô, aqui não é lugar de coisa fácil, né, pô. Quer chorar, mas... Beleza, joga o código barco. Pô, tô jogando o Warzone direto, classial, mano. Esse foda. Show de lágrimas. Classial, ó. Espada, não é o classial. Também, assisti, porra, foda. Opa. Let's do this. Cara de falso. Agora, tô no meio da água. Caralho. Caramba, rodinha. Caralho, caderno. Ai, cê, não sabe? Olha o meu cê, né, cê. Caralho, caderno. Caralho. Caralho, caderno. Caralho. Fazendo um negócio de supermar. Ah, é. Ah, não, chamados. Não. Que isso, chamados. Os caras estão capazes de correr de distância. O Abia fez seis TKs. É. Faz demais. Ó. Vamos lá! Caralho! Vai pra ele! Ah não! Já falei! Não acredito! Puta merda! O que é isso aqui? Ah tá, achei que ele estava na mission Mas não é né? Quatro que ele fez Não, não, não é Quartz Tá, tá Né de quatro Perde aí, perde aí Caralho! Juta Eloy, juta Eloy Eu tô preso aqui, pô Tá preso? Pega um monte aqui hoje! Eu não consigo andar Da ESC, SPEC Depois volta pro time Foi uma fonte assim, aonde fica o tempo? Agora Vai cair Vai cair, vai cair! É, tem medo de novo Espera todos os caras Caralho! Caralho! Nossa, cara, o cara não pode me... não Acho que eu ganhei um deliado Puta merda aí, caraca Caralho! 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 valeu! Caralho! 0 Eu vi você, Rogi, eu vi você! Você não vai rolar aqui, né? É de monstro aqui, Rogi, não conta não, Rogi! Foda! Cunhinho! Ai, rai! Nossa, o céu, me matou! O que vocês acolheram? Fala para mim! Caraca! A vazio vai aí, o pé! É o Matthew Bruce! Matthew Bruce! Arv, sou eu na sua direita, tá? Não me mata! Não me mata! De nada! Caraca! Ah, boa de timings! Casa tá cheio de inimigos! Casa grandona no meio, tá cheio de inimigos! Caramba! Tem alguém gritando em casa, aí, que tá chegando tudo aqui! Fala, gente! 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 É isso, cara... Mas não! Que fato? Afasta save, afasta player? Não! Fala, gente! Fala... E aí E aí E aí E aí É As potes aqui Frontline Caralho É altas crossing Beleza Chamados E aí É O Cesar? Não, não, não Cesar pegou a granada e jogou o tiro dele pra jogar em mim Eu dei uma capeta mal Foi mal, foi mal Beleza Ai, caramba Ai, caramba Ah, não Ah, vim matar ele Eu matei, consegui, vou lá mesmo Ah, eu acho que vai jogando que nem eu sabia Meu Deus do céu Pô Que diferença objetivo, velho Caralho O Cesar O Cesar O Cesar Não sei nem como eu morri não, chamada Tem nem dentro que tá Ah, no matinho Frontline 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 Também mesmo, minha agitagem vai morrer Ah Caralho Pra evitar Qual Caralho Era E aí Agora Se atrasa, Gabriel Ajuda Isso aí Só direto igual o bode Só direto igual o bode Só direto Atirando Poxa, foi muito rápido Nosso pegando, nosso pegando Ah, não Eu fiz isso aí Puta que pariu É TG Tinha acabado de chegar Ah, não conseguia Caraca, não enxerra Ah, meu Deus Eu acho que tá assim Não consigo telhada, tava Olha Queira espírita Esse, hein Pegado Ah, caralho Poxa, bela que cheiro telhado Poxa O jogo não gosta de vir não, hein A wait to respawn Zero, 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 zero Eu não posso Poxa Poxa Tá com muito negativo Certo Caralho Cara, eu tô aqui Ah, não é? Ah, não é? Puta que foda! Ficou nada, pô. Ficou nada de mim, por favor. Nossa, morrendo. Boa. As primeiras terão a morte. Ah, mataram a hora que eu fiz, cara, na caveata. A gente veio até a caveata. A gente veio até a caveata. Ah, caramba. Vamos pôr isso. Tira aí. Tira aí. Tira aí sem querer, Clem. Tirei, não tira. Não dá muito. Vem, chamaram. Ah, tolei. Eu... Boa. Boa. Ai, quase não, eu já vou, a limpia! Não, não. Cante a maquiagem. Verdade. Cante a caixa. O Viquinho, filho do Cristian. É, o Vett não voltou ou não? É, o bagulho foi louco lá. Louco. Tá dando ou tá dando? Será que ele tá... Tá conectado, deve tá fazendo alguma coisa na casa. É.